O-O-O-O-O O-O-O The V-Mix É bem melhor É bem melhor You ever try and fool me A sequência que faz a diferença É só comparar DJ da V-Mix Where are you off with a motor taxi DJ da V-Mix É sensacional DJ da V-Mix Esse sim toca pedra DJ da V-Mix O fenômeno do reggae V-Mix E ponto final Você está curtindo o DJ da V-Mix Da V-Mix É sensacional DJ da V-Mix É sensacional DJ da V-Mix O fenômeno do reggae Elefante Sabe a música O que é isso?